Olá, pessoal! E aí, como estão vocês? Essa semana nós teremos um simulado, não é isso mesmo? Estão preparados? Muito bem! Vamos fazer nossa meditação logo, né? Vamos ler da Bíblia. Agora, nós estamos... Estou gravando isso no domingo. Então, nós estamos em Provérbios 11. Como vocês sabem, Provérbios é um livro da sabedoria. Tem muitos pensamentos belíssimos aqui que a gente pode nos orientar na vida, tá certo? E nesse capítulo 11, tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de ler para vocês. Tem o verso 4. O verso 4 diz assim, ó... As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça de riqueza serve para quê? No dia da ira, no dia de, quem sabe, de uma grande catáxia natural, um terremoto, tudo, como nós já vimos por aí. Não adianta riqueza nenhuma. Vai dar em quê? Tem outros aqui, ó... O verso 8 diz, o justo é libertado da angústia e o perverso a receber seu lugar. Veja o que mais interessante. Deus cuida do sábio, né? Do justo. Mas o perverso não recebe a angústia no lugar dele. O verso 12 diz, o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. 14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha só, devemos ouvir os conselhos, vocês aí escutem os conselhos dos pais, né? Às vezes acham que eles são chatos, são isso, são aquilo, mas eles querem o bem de vocês. Meus pais querem o meu bem. Então, às vezes, é chato ouvir, mas tenha paciência, escute, coloque em prática, porque assim vocês vão se dar bem na vida, não é? Isso faz parte da vida. Outro verso interessante aqui diz, quem fica por fiador de outrem, sofrerá males, mas o que foge de você está seguro. Ser fiador é você querer, alguém for comprar alguma coisa, você assume ali. Não, pode comprar aqui, eu assumo aqui. Olha, pode passar por maus bocados, minha gente, cuidado com isso. Então, o melhor é não ser, né? Porque às vezes aparece uma doença, aparece alguma coisa, aparece alguma coisa e aí é o que acontece. A pessoa não pode pagar e você vai ficar em maus bocados, como dizem, ok? Muito bem. Mas o verso que é o 24 diz, quem dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais. O que retém mais do que é justo seria uma pura perda. Ou seja, aquele que é a pessoa que é liberal, que serve ao próximo, no momento que precisa e dá, sem cara feia e tudo mais, essa pessoa, Deus vai dar muito mais para ele, né? Porque é uma pessoa liberal, uma pessoa que dá. Muito bem, esse é o livro da sabedoria. Temos alguns pensamentos interessantes aqui, alguns versos. Mas eu vi uma história interessante essa semana. Foi uma história, foi nesse zap por aí, eu não sei nem onde foi mais. Mas fala de um rei que vivia lá numa terra, na distância do seu reinado. Ele era muito disciplinador, muito, né? Queria ser um rei, né? Bem disciplinador. E por qualquer coisa, ele mandava matar, porque ele era o rei. E teve uma vez que um dos seus servos fiéis cometeu alguma coisinha ali. E ele, né, por ser disciplinador, disse, olha, pode matá-lo. Esse seu servo, que era sábio, né? Que é da coisa com o tema da Bíblia hoje. Disse, meu rei, antes de me matar, me dê dez dias, né? E o rei, como aquele era o seu fiel e tudo mais, disse, tá bom, eu vou dar dez dias para você. E tem mais, a sentença era ser jogada aos cães, né? E os cães eram ferozes e tudo mais, e eu devorava aquela pessoa. Eixi, era um bebê, assim, você anda muito triste, né? Os cães rasgando um do lado do outro, toda a pessoa sangrando até morrer. E nesses dez dias, aquele fiel servo, que era sábio, né? Passou esses dez dias cuidando, né? Repensando e também fazendo uma coisa interessante. Cuidando dos cães. Começou a cuidar daqueles cães e tudo mais, alimentar. Eu imagino que no início, né? Eles queriam até gala e tudo mais. Mas quando viu que aquele homem só queria servir, só queria alimentá-los, dar boa comida e tudo mais. Lá depois, cuidou deles. Muito bem. E até que chegou o dia da punição, da sentença. E aquele rei, para se mostrar que era o cara, né? Que era o disciplinador, que seu reino era diferente dos outros. E pronto, chegou a hora. E pegou aquele servo e levou-o para ser jogado aos cães. E chegou o momento, não teve pena. Jogou aquele servo aos cães. Quando jogou aquele servo aos cães, os animais partiram para pegar aquele servo. Mas quando chegou perto, em vez de agredir-o, chegaram com um rabinho abanando, né? Porque aquele servo, durante dez dias, cuidou dele. E aquele rei ficou, poxa, contrariado, indignado. E não aconteceu nada. Esses cães sempre foram ferozes, destruíram os outros e tudo mais. E esse não. E o rei chamou o servo e disse, mas, rapaz, o que aconteceu? Aí o servo explicou. Meu rei, durante dez dias, esses cães não me comeram, Pedro, durante dez dias. Eles, eu cuidei deles. Por isso que eles me reconheceram e não me comeram. E o senhor, já faz mais de dez anos, eu cuido do senhor, com toda a fidelidade e tudo mais. E por causa de um errinho, por causa de uma coisinha, o senhor queria me matar. Ou seja, esses cães, durante dez dias, foram gratos a mim, porque eu cuidei deles. E eu sou por mais de dez anos, por causa de um errinho, só queria me matar. Então, aqui fica a lição pra gente. A lição de sabedoria do rei, que ele não cumpriu, certo? E do, justamente, que nós devemos ser sábios e também ser gratos às pessoas, ok? Um abração pra todos. Deus abençoe vocês. Essa jornada da vida não é fácil, mas que Deus tenha sabedoria pra vocês. Tá bom? Olá, pessoal. Como é que vai vocês? Olá, meus meninos e meninas do meu Brasil. Varunil, como é que estão vocês? Estão bem? Um abração a todos. Não posso dar abraço. Então, vocês podem abraçar, mas a gente pode abraçar de longe. É isso? Estou com saudade de vocês. Quem sabe logo, logo, a gente volta aí. Tá bom? Muito bem. Pessoal, eu separei essa aula não pra levar pra vocês um novo conteúdo. Vocês vão fazer um simulado, podem embaralhar na cabeça, podem atrapalhar. Então, faz o seguinte. Vamos fazer, aproveitar essa aula pra gente dar uma geral no assunto do simulado. Tá bom? Então, tipo uma revisão, tira dúvida. Tá bom? Então, dois assuntos eu separei para o simulado, que foi o poder paralelo, né? O poder paralelo. E o primeiro assunto na África, aspectos naturais da África, tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre o poder paralelo e como é que ele se apresenta no mundo, né? Paralelo já trazendo dois poderes paralelos, porque andam juntos no mundo, não tem jeito. Um é legal, outro é ilegal, certo? Um é defendido pelos governos, pelos governantes, pelos presidentes, pelos reis, etc, etc. E o outro é aquele que a gente conhece como, que não é aceito pelo governo, não é marginalização, não é aquele que está ao lado, mas não é aceito, não é legal. Muito bem. Aqui mesmo, desde o poder paralelo, organizações e grupos que agem na ilegalidade com base em ideologias e objetivos distintos. Isso é poder paralelo. Que está dividido em dois grupos, né? No terrorismo, que é aquele que quer conquistar o poder político ou econômico por meio da força armada, não é? Através de atentado e tudo mais, não é? Que pode ser dividido em grupos nacionalistas que defendem o seu país ou religiosos, para defender a religião, principalmente dos muçulmanos, não é? Radicais, como vocês viram falar. Então, como eles querem aparecer, como eles querem mostrar que quer chamar a atenção? Através de atentados. Homem-bombas, carros-bombas, aviões-bombas, como vocês já viram, as duas gêmeas, né? Então, é isso. E o outro poder paralelo, que pode estar no Brasil, principalmente, que é o crime organizado. O crime organizado já está dizendo, né? Ele age como empresa. Tem o principal, que é o chefe. Tem o subchefe. E assim por diante até chegar os piões, que são aqueles assaltantes que nos assaltam, que levam celulares, dinheiro da gente e tudo mais. É uma organização que tem toda uma estrutura de advogado, uma estrutura bancária e tudo mais. Por exemplo, se alguém for preso, que estiver associado ao poder paralelo. Aqui no Brasil, nós temos dois grupos que se destacam no crime organizado, que é o PCC, que é o primeiro comando da capital. E o comando vermelho, certo? Então, eles comandam as cadeias, assim, e tudo mais, né? Tem toda uma estrutura. Se alguém for preso, por exemplo, então, eles vão pagar advogado, vão facilitar, vão comprar carcereiros, vão comprar tudo para poder, por exemplo, não tem fugas aí e tudo mais. Porque eles conseguem não só comprar financeiramente como intimidar, assim, não fazer você matar a sua família. O que é que faz? O crime organizado aqui no Brasil é forte, é poderoso, ok? Muito bem. Então, existem alguns grupos fundamentalistas chamados radicais, radicais fundamentalistas no mundo. Vou citar alguns. O mais famoso, por muito tempo, foi a Al-Qaeda, porque fez aqueles atentados às torres gêmeas, ao Pentágono. Segundo a história, alguns discordam, dizem que aquele foi uma maçã nos Estados Unidos, etc, etc. Mas a história, legal, conta que eles conseguiram invadir o espaço aéreo, né? Tomar os aviões e praticar aqueles atentados contra as torres gêmeas, certo? Então, o Al-Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden, muito conhecido na época, na história, e não conseguia matar Osama Bin Laden, aquela coisa toda, no governo de Obama, agora conseguiram matá-lo, mas não mostraram o corpo, não mostraram nada, jogaram no mar, não sei o que, aquela coisa toda, não sabe quanto de verdade é isso. A história legal é essa que eles contam, mas não sabe quanto de verdade tem aí, ok? Muito bem. Outros grupos importantes é o Hezbollah, certo? Que se chama Partido de Deus. Vamos para mais outros. O grupo que tem o Hamas, também que é outro grupo importante, o Jirá, certo? Que é já na Palestina, o grupo islâmico, certo? Que atua lá no Egito. O Abu Sayyaf, o Boko Haram, isso ficou muito conhecido, porque foi aquele atentado lá na França, né? Porque o jornal lá colocou mal o México, se beijando com alguma coisa lá. E outra coisa, o Estado Islâmico, que é muito poderoso lá na Nigéria e tudo mais, mata as pessoas, degola as pessoas ao vivo na internet agora, tá certo? Ao Jirá, que na Europa, nós temos alguns grupos interessantes lá, dois se destacam lá, né? Que é o ETA, que é um grupo de pessoas inconformadas lá na Espanha e na França, certo? Na Espanha, eles revidicam o país básico, né? Um país para eles, não tem apoio lá, mas a França e a Espanha cedem e eles praticam alguns atentados, de vez em quando, e eles estão em paz, nesse momento eles estão em paz lá, né? E fazem acordos. E o outro grupo é o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, que é aquela velha briga aí entre católicos e protestantes, aquela coisa, né? O que acontece lá na Irlanda, tá certo? E outras partes do mundo também, ok? Um partido interessante lá no Oriente Médio é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é os kurdos, os muçulmanos kurdos, que eles não têm, ninguém gosta, uma boa parte lá dos países não gostam deles, ficam fugindo de um lugar para outro. E esses kurdos, kurdos e sunitas, né? Mas os kurdos, os sunitas são aceitos pelo Estado, pelo governo, e os kurdos não. Então é chamado de um povo sem pátria, porque eles não têm um país para adorar o Deus deles, como eles querem e tudo mais. Então são massacrados, perseguidos pelos sunitas, por outros povos lá, pelos governos, tá certo? Então, eles praticam atentado de vez em quando, para uma certa velha, não é, tem. Então estamos aqui, para serem temidos. E como aí outra parte é sobre o crime organizado, como já falei, né, aqui no Brasil dois grupos se destacam, que é o PCC e o Comando Vermelho, e eles comandam todo o território nacional, né, embora seja lá do Rio, de São Paulo, aquela região, mas estão espalhados por todo o território nacional, tá certo? Aqui em Caruru pode ter ramificações, algum indício de que tem ramificações do PCC aqui, no Brasil. E como é que eles agem? Como é que eles arrumam dinheiro, né, porque os terrorismos, eles têm muitas famílias agregadas, empresários, que defendem, né, e eles financiam o terrorismo. Mas e o clima organizado? Como é que eles financiam, né, sua organização? Simples. Através de sequestros, através de vendas de drogas, através de vendas de órgãos, de órgãos acontece isso, né, assaltos e etc, etc, né, assaltos a bancos, como tem grandes assaltos a bancos aí. E isso tudo acontece, certo? E a gente sente na pele o que é isso, porque o clima organizado é real no Brasil, sim, né, trafo de drogas, trafo de pessoas, certo? E agem nessa região do Brasil e da América, né, porque a maior parte das drogas vem de fora, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, porque os governos fazem vista grossa lá, né, e tudo mais. Esse é o caso até da Colômbia, né, que a Colômbia é dividida, parte dela o governo lidera e parte as FARC, que é Forças Revolucionárias da Colômbia, certo? Que é um grupo de guerreiros que dominou essa parte e pronto, ninguém entra e pra se garantir em sequência de pessoas importantes, porque se eles invadirem, essas pessoas morrem e eles produzem a folha da coca, né, pra produzir a coca, depois o crack, etc, etc, tá bom? Muito bem. Mas antes de terminar esse assunto, eu quero falar um assunto importante, que são os paraísos fiscais, ou seja, essas organizações ilegais, esse poder paraísos só existe porque existe apoio econômico e um dos apoios econômicos são os paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? São regiões do mundo que tem bancos que recebem esse dinheiro ilegal, né, que foram conquistados de maneira ilegal, de assalto, sequestro e outras coisas mais. E para que esse dinheiro? Recebem esse dinheiro? Eles prometem sigilo bancário. O que é sigilo bancário? É. Você tem a conta lá, a sua numeração e ninguém sabe quem é. E o que é melhor para eles? Depois, esse dinheiro, ele sofre lavagem cerebral. Olha o que eu estou falando. Ele sofre lavagem, é chamado lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é... Esse dinheiro entra ilegal e quando alguém vai retirá-lo no caixa, aí ele é legal. Então, ele chama-se lavagem de dinheiro. Aí você pode, sim, já usar esse dinheiro em tudo, porque já tem uma procedência que é esse banco. Aí eles mudam a numeração de dinheiro, mudam tudo, tá certo? A numeração que tem no número, nas notas eles mudam, porque aí você pode comprar seu carrão, pode comprar sua fazenda, porque agora tem uma procedência. Isso chama-se lavagem de dinheiro. Então, esses bancos ajudam esse crime organizado a se proliferar e a continuar forte, tanto no lado terrorista, como no lado do crime organizado. Inclusive, também recebem muito dinheiro de políticos, né, que eles fazem pelo dinheiro do povo e dão principais fiscais. Aqui na América, no Uruguai, tem esses bancos que recebem isso. Lá no Mar do Caribe, tem algumas ilhas, né, a Suíça e os lugares por aí, ok? Muito bem, então eles recebem apoio por isso que existe. E o outro assunto é a África, né, a África, nossa, a África, né, é muito interessante. Então, vamos ver alguns assuntos aqui da África, tá bom? África, aspectos naturais e colonização, ok? Vamos lá. Muito bem, a África, vocês sabem, localizada, né, entre os tróficos também, como o Brasil, tá certo? Lá tem as três linhas imaginárias importantes, que é a linha do Equador, trófico de câncer e trófico de Capricórnio. Então, são terras quentes, principalmente o clínico na tropical, bem prato, assim, principalmente o clínico na tropical. A principal vegetação são as savanas, mas tem florestas equatoriais, justamente, né, na região central de lá. Tem vegetação mediterrânea, passou no ar mediterrâneo. Tem grandes áreas desérticas, como o deserto do Sahara e o Kalahari, lá no sul, o Sahara do Norte. Tem vegetação desértica, né, que é aquela próxima, aquelas dúvidas que suportam o calor, porque abastece de água durante grandes tiagens. Certo? Quanto ao clima tropical, lá no sul, às vezes, tem clima temperado, que recebe aquelas massas de ar da Antártida, né? Vamos continuando aqui. E o relevo, o relevo é de planalto, a maior parte, o relevo planáutico, certo? Vocês podem ver aqui no livro, estou estudando aqui. Muito rico em vegetações, muitas vezes, quando se fala da África, só pensa no deserto, só pensa em fome, só pensa em miséria. Não tem a parte da África, que tem muitas vegetações belíssimas, muitos rios, lagos, certo? Então, tem a parte da África que é riquíssima. Claro, como foi dividida pelos europeus, então, tem ainda guerras civis, tem a miséria, mas por causa disso, certo? Por causa da falta de atenção, o próprio povo são enganados com riqueza e tudo mais, são ludibriados pelos europeus, então, praticamente, embora todos os países sejam independentes hoje, mas continuam sendo explorados ainda pelos países europeus, pessoas multinacionais, ou então, os próprios governos são colocados por eles lá para serem explorados, tá certo? Então, basicamente, eu tenho alguma coisa aqui, uma montanha da África, que é um monte de clima diário, né, com 5.695 metros de altitude, fica lá no Quênia, ok? Vegetação de sábado, né, falando, eu tenho uma riqueza belíssima de animais, muito forte no turismo, de áreas naturais, né, que tem suas áreas preservadas, seus parques nacionais preservados, tá certo? Temos os desertos, aquela que tem que estudar também, que é ponto turístico também e de mineração, né, e temos os egs e regues, né, egs, aqui como podemos ver aqui, ó, deixa eu ver aqui para tirar a dúvida de vocês, né, os egs, que são as desertas arenosas, regues, que é desertos pedregosos, né, tem o sarrel, que é a divisa entre o deserto e as outras vegetações, ok? Temos os tarsiles, que são os planos rochosos, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, a hidrográfica eu falei que é riquíssima, né, tem o rio Nilo, que é o maior, o maior rio do mundo, o quarto deserto, temos o rio Congo, Nige, Orange, Zambese, temos o Lago Vitória, que tem as famosas Cataratas Vitórias, o Lipó, tem outros grandes lagos lá, as vegetações que eu já falei, né, vegetações desérticas, vegetações de florestas, mas predomina as as savanas, tá certo? Os dois desertos, já falei, né, o Saara, que é o norte, o grande deserto do Saara, que separa a África, a sub-saariana da África, do norte, e lá o sul, o deserto do Kalahari, ok? Muito bem, basicamente é isso, e no finalzinho, vamos falar sobre como foi a colonização, né, o que eles dizem. Bom, nós tivemos uma nobre missão civilizadora, né, vamos levar a civilização para os bichinhos aí da África, bom, vocês acreditam nisso? Para explorar o povo africano, uma razão para explorar o povo africano. Quando chegou o tempo, que eles pensaram em explorar mais ainda, foi com o tempo que eles deram a independência deles. Eles só que separaram, né, os territórios dos países africanos, colocaram dois povos juntos, e a guerra, o outro por muitos anos, né, Tutsis e Hutus, e lá na Ruanda, e mataram um ao outro e tudo mais. Mas eles nem ligam para isso, porque vai facilitar para eles depois. Então, essa divisa foi feita porque facilitou a economia e a exploração dos europeus ainda, porque ela ia instaurar a independência e ia comprar mercadorias dos países europeus. Certo? Isso é uma das razões. Muito bem. Essa foi a forma de partilha da África, certo? Mas foi pelos europeus, eles mesmos fizeram isso. Muito bem. Basicamente é isso. Vocês vão estudar. Qualquer dúvida, liga para mim, pelo zap, que pode ser uma dúvida do simulado. Simulado não, porque eu vou estar observando vocês. Vai ser tempo determinado, né, abrir, liberir lá para vocês. Quando terminar, eu já fecho, certo? Mas é uma, pelo menos, geografia, coisa prática, rápida. Dá para vocês fazerem 50 minutos rapidinho, tá bom? Um abração para vocês. De coração, amo vocês, tá bom?